O paradoxo do mentiroso As contradições da linguagem Um dos mais famosos paradoxos que ainda são amplamente debatidos até hoje foi proposto pelo antigo filósofo grego Eubolides de Mileto nos é coloiva. Se que propôs o seguinte, um homem afirma que está mentindo. O que ele diz é verdadeiro ou falso. Não importa como a pessoa responda a essa pergunta haverá problemas porque o resultado é sempre uma contradição. Se afirmarmos que o homem está falando a verdade e só quer dizer que ele está mentindo o que então significaria que a frase inicial de lhe é falsa. Se dissermos que a afirmação inicial de lhe é falsa e só quer dizer que ele não está mentindo e assim o que ele afirmou é verdadeiro. No entanto não é possível haver uma frase que é simultaneamente verdadeira e falsa. Explicação ou do paradoxo ou do mentiroso O problema do paradoxo ou do mentiroso vai além das implícitação ou do homem retratado por Eubolides. Existema que implica ações bastante reais. Ao longo dos anos houve diversos filósofos que teorizaram sobre o significado do paradoxo ou do mentiroso. Este demonstra que as contradições surgem das crenças comuns em relação à verdade e à falsidade e que a noção de verdade é vaga. Além disso o paradoxo ou do mentiroso demonstra a fraqueza da linguagem. Embora seja gramaticalmente consistente e obedeça as regras da semântica, as frases produzidas no paradoxo ou do mentiroso não têm valor de verdade. Alguns já usaram o paradoxo ou do mentiroso até para provar que o mundo é incompleto e dessa forma que não o poder haver algo como o ser. O inciente Para compreender melhor o paradoxo ou do mentiroso é preciso antes entender as diversas formas que ele pode assumir. As Imples Falsidade do Mentiroso A forma mais básica do paradoxo ou do mentiroso é a da simples falsidade que é a seguinte, F. Mentiroso, essa zentensa é falsa. Se F. Mentiroso diz a verdade então isso significa que essa zentensa é falsa, é verdade e portanto o que diz F. Mentiroso tem dizer falso. Como F. Mentiroso é simultaneamente verdadeiro e falso isso cria uma contradição e um paradoxo. As Imples em verdade do mentiroso essa forma do paradoxo não opera como a falsidade em vez disso constrói-se com base no predicado e um moral que é o seguinte, E mentiroso e mentiroso e mentiroso em um moral. Como no exemplo anterior se e mentiroso em um moral então isso é verdadeiro, e se for real então isso em um moral. Mesmo que e mentiroso não o fosse nem verdadeiro nem falso isso significaria que isso em um moral. E como é precisamente isso que ele afirma e mentiroso é real. Portanto surge outra contradição. Ciclos do mentiroso Até aqui vimos somente exemplos do paradoxo do mentiroso que são autorreferentes. No entanto mesmo removendo a natureza autorreferente dos paradoxos ainda surgem contradições. O ciclo do mentiroso afirma o seguinte, a próxima zentensa é verdade. A zentensa anterior não é verdade. Se a primeira zentensa é verdadeira então a segunda é verdadeira o que tornaria a primeira zentensa não oria-o criando uma contradição. Se a primeira zentensa não é verdade então a segunda é falsa o que tornaria a primeira zentensa verdadeira criando uma contradição. Possíveis soluções do paradoxo do mentiroso O paradoxo do mentiroso tem sido fonte de debates filosóficos e ao longo dos anos os filósofos criarão soluções bem conhecidas que é possibilitam escapar das contradições. A solução a de Arthur Prior ou filósofo Arthur Prior afirma que por fim o paradoxo do mentiroso não é um paradoxo completo. Ponto para ele cada zentensa já contém uma implicação a de sua própria verdade. Ponto de se modo uma frase como essa zentensa é falsa é realmente o mesmo. Quer dizer essa zentensa é verdadeira e essa zentensa é falsa. Ponto isso cria uma contradição simples e como não é possível haver algo que seja verdadeiro e falso tem de ser falso. A solução a de Alfred Tarski de acordo com o filósofo Alfred Tarski o paradoxo do mentiroso O pode surgir em uma língua que seja semanticamente fechada. Ponto isso se refere a quaisquer línguas como a capacidade de deformar frases que afirmem uma verdade ou falsidade de dez mesmas ou de outras sentenças. Ponto para evitar essas contradições. Tarski acreditava que houvesse níveis de linguagem e sequia verdade ou a falsidade de zoa poderiam ser afirmadas por uma língua superior a daquelas sentenças. Ponto ao criar essa hierarquia ele foi capaz de evitar as contradições. Autorreferentes. Qualquer língua que seja superior na hierarquia podes referir a uma inferior, mas não ou vice-versa. A solução a de Saul Kripke segundo Saul Kripke para ser considerada paradoxal mas intensa depende dos fatos contingentes. Ponto ele afirmava que quando o valor de verdade de uma frase está vinculado a um fato do mundo que pude ser avaliado então as intensa é fundamentada. Ponto contudo se o valor de verdade não está vinculado a um fato avaliável então a afirmação ou não o tem valor. Ponto as frases do paradoxo do mentiroso e outras similares não são fundamentadas e assim não o contém valor de verdade. A solução a de João Barvisi e João Etimendi para Barvisi e Etimendi o paradoxo do mentiroso é âmbigo. Ponto os dois distinguem desmentir e invalidar. Ponto se o mentiroso afirma essa sentença não é real então ele está negando-as e mesmo. Ponto se o mentiroso afirma não é o caso dessas intensas é real então ele está desmentindo-as e mesmo. Ponto de acordo com eles o mentiroso que nega-as e mesmo o poder ser falsos em contradição é o mentiroso que desmente-as e mesmo o poder ser verdadeiros em contradição. A solução a de Grahambriest o filósofo Grahambriest propôs o dialeteismo a noção ou de que existem contradições reais aquelas que são simultaneamente verdadeiras e falsas. Ponto ao acreditar nisso o dialeteismo tem de rejeitar o bastante conhecido e aceito o príncipe ou de explosão 6 que afirma que todas as proposições podem ser deduzidas das contradições a menos que também aceitem o trivialismo a noção ou de que toda proposição é verdadeira. Ponto no entanto como o trivialismo é instintivamente falso o príncipe ou de explosão é quase sempre rejeitado por aqueles que são adeptos do dialeteismo. 6. Príncipe ou de explosão na lógica clássica se algo é verdadeiro ou é não verdadeiro ou simultaneamente é possível inferir qualquer conclusão a partir disso. NT 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 Legenda Adriana Zanotto